No Conheça a Minha Cidade, convidado especial. Tudo que é bom, com o Brasil fica melhor. O programa Conheça a Minha Cidade está em Caçador. Ao meu lado está o prefeito Alencar Mendes. Seja bem-vindo ao programa Conheça a Minha Cidade. Tudo bem, Jorge. Um prazer, prazer recebê-lo. Um prazer falar com todos os nossos telespectadores. E uma satisfação de a gente estar nesse momento, momento de grande desenvolvimento, de grande potencial aqui de Caçador e demonstrando esse potencial. Seja bem-vindo. Fala um pouquinho sobre o atual momento do município. Caçador é um polo exportador, um polo industrial. 48% do nosso PIB vem do setor industrial. Então isso é bastante favorável na evolução de negócios aqui da nossa cidade. Quando começou muito forte na madeira, ainda é expressiva essa economia? Sem dúvida. E isso é extremamente importante. Não é apenas a madeira em si, mas sim a produção, o beneficiamento e fazer com que a gente seja hoje exportador, inclusive, de produto acabado em madeira. Mas não apenas isso. Também tem o setor metal mecânico, também tem o setor de couro, o setor de plásticos. E que isso vai fazendo essa diversificação, é que faz com que o Caçador seja mais resiliente às alterações de mercado que normalmente acontecem. Mas nessa condição ainda, a madeira representa um percentual bastante significativo da movimentação da nossa economia. Hoje somos o segundo maior PIB do Oeste de Santa Catarina. Qual é a fórmula? A fórmula é muito trabalho. A fórmula é a gente, como o poder público, na verdade, não é o principal ator. Nós temos que estar à altura desses empresários, dessas empresas que colocam esse empreendedorismo para funcionar, que encontram soluções onde todo mundo só vê dificuldade. E aí a gente vai descobrindo novas formas, novos mercados, novos produtos até. E o poder público tem que estar à altura. Nós estamos agora com um grande projeto, fazendo um processo de desburocratização. Simplificação das nossas leis que incentivem a essa abertura de empresas, a manutenção das nossas empresas aqui, e cada vez mais investimentos por causa dessa simplificação. Turismo, prefeito. Turismo também. A gente tem agora já duas rotas já consolidadas, a nossa rota das cachoeiras e a rota dos encantos rurais de Caçador. Além da parte urbana do que a gente tem aqui, e que a gente convida até as pessoas para conhecer. Prefeito, está chegando aí a Expo Caçador. Expo Caçador é um evento, é uma coisa que a gente está aguardando ansiosamente. São 90 anos da cidade, coincidindo com o aniversário da cidade, no dia 25 de março, nós teremos a Expo Caçador. 22, 23, 24, 25. Nós temos a expectativa de receber muita gente lá no Parque das Araucárias, e fica já, e eu aproveito esse momento para fazer esse convite. Vale a pena, vale a pena muito. O melhor momento talvez seja esse dia, 22 a 25 de março, onde a gente vai ter a nossa Expo Caçador. Uma mensagem agora para os caçadorianos. Que bom que a gente tenha a oportunidade de compartilhar com você essa terra abençoada, essa cidade tão bonita e que tantas oportunidades oferece. Venha junto com a gente, venha junto construir uma cidade ainda mais preparada, ainda melhor para que a gente consiga fazer uma cidade mais próxima daquilo que a gente sonha, mais próxima daquilo que a gente deseja e, sem dúvida, mais próxima daquilo que a gente merece. Prefeito Alencar Mendes, prefeito da cidade de Caçador, 90 anos nesse 2024.